E aí, amores, chegamos, tudo em ordem? Esperamos que sim. Como vocês já viram aí no título, o tema do nosso vídeo de hoje é séries, exatamente, séries. Pra vocês aí que vêm cobrando da gente, porque vocês não falam mais de séries, porque vocês não falam mais de séries, enfim. Chegou o momento de vocês, o vídeo de hoje é especialmente pra vocês, então a gente vai pra abertura, durante a abertura. Quem não é inscrito no canal faz o que? Faz o que? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa aquele joinha. No mais, a gente já volta e cai direto no que interessa. SÉRIES POUCO FALADAS COM CASAIS LÉSBICOS Stella Blankvist Season 1 Baseada no livro de uma coleção de oito romances policiais, assinado sob o pseudônomo da personagem principal, Stella Blankvist é uma série de TV islandesa de seis episódios, em torno de meia hora cada, que traz como protagonista a própria. Interpretada por Ada Reed, Stella é uma talentosa independente advogada, que, por conta e risco, costuma dedicar-se somente a casos bem complexos e de difícil resolução, nos quais, na maioria, representam clientes literalmente fora da lei. Além de advogada, a moça atua também, e diremos especialmente como detetive particular, em diversos instantes, colocando-a si e aos que a cercam em situações hiperperigosas, no único intuito de buscar provas que favoreçam sua defesa. Eis uma ótima pedida para quem se amarra num belo suspense de ação, ala Sherlock Holmes de saltos. Altos e baixos não faltarão, garanto, pois estamos falando de uma história repleta de jogos de interesse político e reviravoltas. Tá, gente, mas e o momento lésbico? Cadê o momento lésbico? Calma, assiste que você vai encontrar, porque sim, ele está lá, é uma promessa. Só não posso dar grandes detalhes, porque senão nem vai ter graça, né? Como já dito, a série é curtinha, reza a lenda que há uma segunda temporada disponível por aí. Assim, nós infelizmente não achamos. Se alguém souber de algo a respeito, sinta-se livre em comentar, ok? Quanto a que conferimos e estamos recomendando aqui agora, apenas adianto que se encaixa perfeitamente naquele termo. Menos é mais e como se encaixa. New Amsterdam New Amsterdam é uma série médica americana tão incrível quanto a maioria das séries médicas americanas, porém, que toca em pontos menos abordados por suas antecessoras, como o atendimento público e todos os seus ângulos problemáticos. Dividida até o momento em quatro imperdíveis temporadas, sendo que a quarta acabou de sair, temos no centro das atenções o esforçado doutor Max Goldwyn, interpretado pelo ator Ryan Egerton. Um bom sujeito que luta diariamente com unhas e dentes para mudar a realidade de pacientes que precisam de tratamento, mas que não podem pagar pelo mesmo. Além de Max, somos apresentadas a uma senhora equipe de profissionais inspiradores, talentosos e cada um, claro, com seus próprios fantasmas pessoais. Eis que chegamos à doutora Lauren Bloom, interpretada pela britânica Janet Matgomeri, uma bela chefe de departamento emergencial, que devido a alguns ocorridos do passado, camufla uma grave condição, que será revelada aos pouquinhos ao decorrer da história, assim também como acompanharemos as transformações da personagem ao conhecer Leila Chihwari, vivida pela atriz Shiva Kalai Selvam. As duas se conhecem na terceira temporada, a partir do terceiro episódio. Ouviram bem, né? Somente na terceira temporada, nos deixando com a imensa interrogação de por que diabos isso não aconteceu desde a primeira cena? Pois sim, prepare-se para suspirar como suspirava em Grey's Anatomy, por calzona. Aviso dado, melhor colocar em um cinto de segurança. Embora o envolvimento delas decididamente não seja o foco de New Amsterdam, tal qual nenhum casal, na verdade, acabamos encantadas como se fosse. E G, a série no geral é boa? Vocês devem estar querendo saber. E lá vai, é sensacional. Sem tirar nem por, é maravilhosa. Óbvio que repleta de dramas sérios e pesadíssimos. É necessário lembrar que nos referimos a um reflexo da dura realidade, onde pessoas adoecem, se recuperam ou não. Há muitas cenas fortes, daquelas que mexem horrores com a nossa estrutura psicológica. Então tem que estar disposta a isso, tá? Quanto ao que nos traz a ela, como eu já falei, as duas se cruzam apenas depois de um tempão. Infelizmente, não o quanto deveria. Ao menos não, na minha opinião. Portanto, paciência. A parte positiva é que quando rola, já estamos completamente apaixonados pela Lauren. O que facilita todo o processo a seguir. E também ficamos caidinhas por Leila e seu jeitinho fofo desconfiado. Bobeiras à parte, super recomendo. Para quem gosta desse tipo de produção, lógico. Almoce Family Sem sombra de dúvidas, a mais injustiçada dessa lista. Pensa numa série bacana. Pensou? Agora multiplica por 5. Multiplicou? É disso que eu tô falando. Lançada pelo canal Fox, de 12 de outubro de 2019, a 22 de fevereiro de 2020, com 13 ótimos episódios. Almoce Family, que significa quase uma família em português, conta a história de três mulheres absolutamente opostas. Julia Beckley, Roxy Dolly e Ed Palmer, que descobrem, de repente, da noite para o dia, serem filhas do mesmo pai, León, um respeitado médico pioneiro em fertilidade no país, que, ao longo de anos, em prol de suas pesquisas, absurdamente usou o próprio material genético para engravidar sem autorização, suas pacientes, ou seja, a mãe de duas delas, já que uma, supostamente, é fruto de seu casamento com a falecida esposa. É óbvio que dá ruim, né? Impossível seria não dar. Por outro lado, em compensação, somos apresentadas a um elo lindo, desses que a gente deseja encontrar com alguém. Além de parentes, o trio se torna inseparável, enquanto se desdobra para acreditar e provar que o homem, que por mais que mereça pagar por seus atos, não agiu de má fé, se dividindo assim entre isso e tudo o que vem simultaneamente junto. A necessidade de se reencontrar no mundo, de superar velhos traumas camuflados, e até de lidar com novos e inesperados sentimentos, estando, por exemplo, no casamento com o melhor amigo e se apaixonando loucamente pela rival profissional. Poquemos em Ed, uma advogada forte, bem resolvida, admirável, não diferente de Amanda Dorit, a linda promotora que tentará incriminar seu cliente ao mesmo tempo em que rouba seu coração. A fazendo questionar seu casamento com também advogado Tim e a si própria como pessoa. É climão em cima de climão, mas a química das duas é de arrepiar. Certo? E onde exatamente entra a injustiça? A resposta é simples. Mesmo sendo uma das tramas mais interessantes da TV na atualidade, sabe-se lá o porquê, embora desconfie, mas prefira deixar quieto, a série foi considerada pela crítica e supostamente por parte de alguns telespectadores, o que eu duvido, a pior, a pior do ano, vindo a ser cancelada do nada. Fala sério. Ainda tinha tanto, tanto pra acontecer. Mas enfim, né gente? Como diz minha mãe, uma andoria só não faz verão. Melhor um pássaro na mão que dois voando. Então, corre pra pelo menos conferir a temporada única, enquanto não dão um jeitinho de dar sumiço nela também. Super, super, super indico. E aí, gostaram? Vocês já assistiram alguma dessas séries que a gente falou? Se já assistiu, já sabe, vai aqui no comentário, comenta aí para as coleguinhas o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês não curtiram. E se você quer que alguma série especial seja falada aqui no canal, também comenta aí. Comenta que a gente vai atrás, assiste, volta aqui e recomenda para vocês, tá bom? Então pessoal, até o próximo vídeo. Beijo meu, beijo da Kátia, beijo Kátia, beijo. A gente se vê daqui a pouquinho, porque eu não vou demorar a votar. Logo, logo ao decorrer dessa semana, eu estou de volta, hein? Beijão. Transcrição e Legendas Pedro Negri